Tudo bem, pessoal? Estamos de volta. Lembram da aula anterior? Nós estávamos vendo os predicados, né? Estávamos trabalhando o predicado no meio da aula. Então, a nossa aula hoje vai ser uma continuação daquilo que a gente começou a ver ontem, tá? Ontem. Então, a nossa aula de hoje vai ser uma continuação daquilo que a gente viu na aula anterior. Vamos só dar uma lembradinha em algumas coisas que são importantes a gente lembrar para ter essa noção do que é sujeito predicado, né? Todo mundo sabe, então, que frase é um conjunto de palavras que formem um sentido. Então, eu posso dizer, fogo, apesar de ser só uma palavra, é uma frase, porque ela tem um sentido. Eu posso dizer, corram, fogo, são dois períodos, duas frases diferentes. Uma frase com dois períodos, certo? Então, assim, é preciso entender a diferença entre frase e oração, porque a oração é o conjunto que a gente vai trabalhar com os predicados, certo? Então, o que é uma oração? Uma oração é, basicamente, uma frase que tem uma construção linguística que tem no seu contexto um verbo e uma locução verbal, certo? É importante a gente lembrar que tem que ter o verbo ou, como vocês podem ver, uma locução verbal, que é uma locução verbal legal, são quando duas palavras, dois verbos, tem um único sentido. Por exemplo, se a gente pensar, deixa eu botar aqui para vocês, se a gente pensar na frase, o leão foi morto pelo caçador, então, aqui, ó, eu tenho dois verbos, foi morto, com um único sentido, isso, então, é uma locução verbal, certo? Eles são muito associados, eles não funcionam sozinhos, eles só funcionam se forem assim, ok? Então, isso tem que ser bem entendido em relação à locução verbal, muito bem. Vamos continuar ali, certo? Então, oração tem que ter verbo, vamos lá. Uma oração, ela pode ser dividida em sujeito, que é o ator da ação praticada pelo verbo, e um predicado. Muito bem, uma coisa, toda vez que a gente encontrar o sujeito, a gente vai ter o resto que sobrar na oração é predicado, certo? Tudo o que sobrar na oração é predicado. Então, vamos lá. O caçador matou o leão. A primeira coisa, estou relembrando, hein, pessoal, na outra aula a gente já viu isso. Então, a primeira coisa para a gente definir quem é o sujeito é encontrar o verbo da oração. No caso de o caçador matou o leão, o verbo está ali destacado já, matou, e a gente faz uma famosa pergunta, que é quem? Quem matou o leão? O sujeito, o caçador. Então, todo o resto da oração, tudo o que sobra quando a gente encontra o caçador é predicado. Uma coisa, pessoal, que é importante, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente fala quem matou, não é só o caçador que é o sujeito, é tudo, é o caçador matou. O caçador. Tudo isso é sujeito, então não pode dissociar as ideias. A gente tem que cuidar para não dissociar as ideias, certo? Muito bem. Vamos lá. Então, vou repetir, galera, vou repetir. Isso é só um lembrete, porque tudo isso a gente já viu ontem. Vou repetir, galera, isso que é só um lembrete, porque a gente já viu isso aqui na outra aula, tá? Nós temos, basicamente, três tipos de verbo. Nós vamos ter o... Nós temos, basicamente, três tipos de predicado. O predicado verbal, ok? O predicado nominal e o predicado verbo nominal. O que a gente vai ter aqui, ó? O predicado verbal, ele tem um único núcleo, que é o verbo. O predicado nominal, ele tem um nome como núcleo. Tem um nome como núcleo, certo? Vamos voltar. Um nome, pessoal, pode ser qualquer adjunta do nominal, no caso. Pode ser um substantivo, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo, certo? É... A adjunta do nominal ou o substantivo, ele vai ser considerado um nome ali, ok? E o predicado verbo nominal, o predicado verbo nominal vai ter a conjunção dos dois. As duas coisas juntas, vai ter um verbo e um nome como núcleo, tá? Vamos adiante, para ver se temos exemplos. Ó, então, o exemplo ali. O caçador matou o leão. Vou colocar aqui, não estava cheio para vocês. O caçador matou o leão. Matou é o verbo e é o núcleo do verbo, ok? O caçador matou o leão, o predicado verbal. Daí temos a outra frase, que nós já conhecemos na aula anterior, estou repetindo. Letícia é bonita. É, é o que mesmo? Muito bem, verbo de ligação. Então, como verbo de ligação, o verbo que sobra ali no predicado, bonita no caso, se refere à Letícia. Vamos lá. Então, vocês podem reparar. Quem que é bonita aqui? Bonita se refere à Letícia. O E é um verbo de ligação. Lembra que eu falei na aula anterior? O verbo de ligação automaticamente transforma o predicado num predicado final. Ok? E aqui nós temos uma outra oração, onde tem a junção das duas coisas. Os pais observavam emocionados naquela cena. Então, nós temos duas coisas aqui que são consideradas núcleos. O verbo e emocionados. O verbo e emocionados com aquela cena. Acontece que emocionados é um adjetivo de quem? De pais. Então, não está ligado, não é observavam emocionados. Eram pais emocionados. Ok? Então, emocionados é um nome, é um adjetivo e ele está no predicado. Então, é um predicativo do sujeito. Aí nós temos, então, dois núcleos. Observam e emocionados. Então, nós temos um predicado verbal. Verbo nominal. Porque tem os dois ali. Ok? Então, os três tipos de predicado aí que nós vamos dar uma estudada. Vamos lá. Tranquilo, galera? Vamos ver, então. Relembrando, então, vamos ver o predicado nominal. Como que a gente entende o predicado nominal? Isso é importante para lembrar, hein? Ok? O predicado nominal, ele refere-se ao sujeito da oração. Tá? Ele refere-se ao sujeito da oração. Ok? O núcleo do predicado nominal é um substantivo ou um adjunto adnominal. Qualquer adjunto adnominal. E o nome que a gente dá para essa porção do predicado, que se refere ao sujeito, é predicativo do sujeito. Ok? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Vou arrumar uma coisinha aqui, galera. Bem melhor, né? Um exemplo, então. Voltando aos nossos exemplos. Nós temos aqui, o intuito é um diagnóstico. Então, nós temos o verbo, que é o verbo de ligação. O verbo ser. Vou botar vocês de ladinho, que eu estou riscando aqui, vocês vão acompanhando. É, certo? O verbo de ligação. Então, o sujeito é intuito. Um diagnóstico. Como esse aqui é o verbo de ligação, nós sabemos que um diagnóstico está ligado a intuito. O intuito, um diagnóstico. Certo? Então, essa partinha aqui, um diagnóstico, é predicativo do sujeito. Certo? É predicativo do sujeito e diagnóstico. A palavra diagnóstico pertence ao grupo dos substantivos. Perfeito? Fácil, hein? Dá para entender bem. Vamos lá. Próximo exemplo. A responsável é ela. O verbo, a gente já conhece, está aqui, o verbo ser. É um verbo de ligação. A responsável é o sujeito da oração. Ela é um pronome. É um pronome. E está substituindo isso aqui. A responsável. Então, ela, sendo pronome, é predicativo do sujeito. Pronome é um adjunto adiluminal. Não esqueça. O que é um pronome mesmo? Vamos colocar. O pronome, ele serve a classe gramatical que serve pronome. Qual que é a classe gramatical? Qual que é a classe gramatical dos nomes? O substantivo. Certo? Então, o que acontece? O pronome, ele acompanha, é a classe gramatical que acompanha ou substitui quem? O substantivo. Então, pessoal, é importante a gente saber isso. É uma coisa que a gente já sabe desde lá do sexto ano. Então, nós já estudamos pronomes lá no sexto ano. Vamos só repetir essa informação aí para que a gente entenda. Ok? Um pronome, ele acompanha, é a classe gramatical que acompanha ou substitui o substantivo. O que é pronome, então? Por exemplo, os pronomes pessoais. Eu, ela, tu, ele, se, se, consigo, tente contigo. Então, esses pronomes pessoais, os pronomes das pessoas, eles substituem o substantivo. Ok? Nós temos também os pronomes outros. Nós temos pronomes de tratamento, sua excelência, senhor, senhora, você, que é um pronome de tratamento. Ok? Você vem de vossa meridiscência. Ela evoluiu dessa palavra. É pronome de tratamento. E tem uma coisa que eu só vou dar uma lembradinha aqui. Pronomes de tratamento são sempre usados com a terceira pessoa. Ela, ele, ok? Então, não esqueçam disso. Vamos lá. Tranquilidade. Vamos lá. Apagandinho, apagandinho. Muito bem. Próximo exemplo. O jovem anda preocupado. Certo? O jovem anda preocupado. O verbo, mesma coisa. Aqui. O verbo de ligação. Veja. Às vezes, um verbo, ele muda. Andar, ele anda rápido. Andar, muitas vezes, é verbo transitivo. Veja. Andar, muitas vezes... Faz um cortinho pra mim. Veja, pessoal. O verbo andar. O verbo andar, na maioria dos casos, ele é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Ele andou. É uma ideia completa. Eu não preciso, necessariamente, de um complemento. Mas, neste caso aqui, específico, ele é um verbo de ligação. Quem que anda preocupado? É o jovem. Preocupado está ligado ao jovem. A gente pode, às vezes, achar que é um adjunto adverbial. Mas, neste caso, é um adjetivo de jovem. Ok? Tudo bem? Então, preocupado é predicativo do sujeito. E andar aqui vira um verbo de ligação. Tá legal? Vamos lá para o próximo exemplo. Deixa eu apagar aqui pra ficar... Para não ficar na cara as coisas para o outro. Vamos lá. Os moradores... Os moradores... Estavam revoltados. O verbo está aqui. Ok? O verbo estar é um verbo de ligação. Verbo de ligação. Não dá para cansar de se repetir. Verbo de ligação. Os predicado é um predicado nominal. Revoltados são quem? Os moradores. Eu posso dizer os moradores revoltados. O verbo estar é aquele verbo mexeruquinha. Lembra que a gente estava falando na outra aula? Quando o verbo não tem muita força. É um verbo que, necessariamente, não precisa existir ali. A gente tem condição de tirar aquele verbo dali. Que o sentido da oração, ela permanece. Então, o verbo é um verbo de ligação. Revoltados está ligado a moradores, que é o sujeito. Quem estavam revoltados? Os moradores. Então, o verbo, a palavra revoltados é um adjetivo e é predicativo do sujeito. Ok? Predicativo do sujeito. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Acho que tem mais um exemplo, se eu não me engano. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver. Olha lá. São milhares de pedintes na cidade. Então, são. Quem são? Pedintes na cidade. Os pedintes na cidade. O sujeito está aqui, galera. Mesmo que esteja no final da frase, o sujeito é os pedintes da cidade. Os pedintes da cidade são milhares. Uma coisa que eu vou repetir. A gente encontrou o sujeito. Os pedintes da cidade. Todo o resto que sobrar é o quê? Predicado. A gente não importa se é nominal, verbal, verbo nominal. Não importa. Depois que a gente acha o sujeito, todo o resto é predicado. Ok? Não importa se está na frente, atrás. Não importa. Então, são milhares. Milhares. Está se referindo a quem? Aos pedintes. Milhares são os pedintes. Então, se ele está se referindo aos pedintes, então é um preditativo do sujeito. Que classe gramatical corresponde a milhares? É numeral. Certo? O numeral, ele classifica o substantivo. Primeiro, segundo, terceiro, milhares, dezenas. Certo? Sim, parece matemática. Não é à toa que chama numeral. Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. A língua portuguesa, ela é instintiva, galera. É instintiva. A hora que vocês começarem a sentir isso, vocês vão passar a gostar mais da língua. Vamos lá. Quero apagar aqui, porque eu não me lembro. Eu acho que esse era o último exemplo. Vamos ver. Deixa eu ver. É isso. Então, vamos pôr em prática um pouquinho do nosso conhecimento. Eu vou colocar aqui. Espero que eu vou dar uma... Eu vou ler com vocês os exercícios que vêm em seguida. Vou colocar vocês aqui mais para baixo para me verem. Aham. Isso fica bom. Vocês também me veem aqui, ó. Dei uma sentada. Então, vamos lá. Logo na abertura, Deixa eu ver se eu leio aqui. Não, eu vou ler aí com vocês. Logo na abertura do Estatuto da Criança e do Adolescente, há um resumão da lei. A conversa começa com a definição de quem é criança e quem é adolescente. A criança é a pessoa que tem de 12... Vou ter que ler esse pedaço de novo. A criança é a pessoa que tem até 12 anos de idade. Incompletos. E o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. O adulto tem mais de 18 anos. Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. Anote aí. Você tem direito a vida, saúde, alimentação, esporte, lazer, educação, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. A lista é grande. Pessoal, queria que vocês percebessem aqui rapidinho no texto. Deixa eu colocar aqui. Rapidinho, queria que vocês percebessem ali. Não vai aparecer, não vou conseguir fazer. Vamos colocar vocês de volta grande aqui. Tem uma palavrinha ali no texto, se vocês prestarem atenção, voltem lá, por favor. Depois, o texto diz que as crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. É isso aí. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir. Queria que vocês notassem essa palavrinha tem. O tem é o verbo ter. O verbo ter está com esse acentinho circunflexo ali. Estão vendo? Porque ele está no plural. Lembre-se disso. A palavra está no plural, por isso tem esse acento. Ele está descrevendo as três pessoas, as três entidades que têm que cuidar do bem-estar das crianças e do adolescente. Então, a família, a sociedade e o Estado. Certo? Então, tem que estar no plural, por isso que tem aquele acento. Ok? Então, vamos às questõezinhas. Vamos ler. Vou dar um minutinho para vocês lerem. E responderem. Ok? Então, vamos lá. No texto, a criança em primeiro lugar... Vou colocar vocês... Quer ver que legal? Vou fazer. Aqui. Vou colocar para vocês aqui na tela cheia. Que daí vocês conseguem fazer o exercício mais tranquilamente. Não preciso ficar me olhando o tempo inteiro. Ah, meu Deus. Ctrl L. Prontos? Prontos? Então, vamos lá. No texto, a criança em primeiro lugar, afirma-se que as crianças e adolescentes têm, por lei, direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte... Falta uma vírgula aqui, hein, galera? Educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. Então, letra A. Ainda na forma da lei, quem é que deve garantir os direitos? Quem é que deve garantir esses direitos? Vamos lá, rapidinho. Se a gente voltar ali no texto, ó, está aqui, ó, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de garantir o seu bem-estar. Certo? Então, essa aí é a respostinha certa para essa questão. Limpinho para vocês. Aí nós temos essa outra questão aí, ó. Crianças e adolescentes em situação de mendicância nos remete à transgressão ou à não-observância de quais direitos destes destacados? Justifique. Notem que... Todo mundo sabe, pessoal, o que é mendicância? Todo mundo sabe o que é mendicância? É quando... Mendicância é mendicar, né? É pedir... É o mendigo, né? É essa situação de ficar pedindo coisas na rua. Então, isso é mendicância, ok? É como... Se vocês lembrarem do livro-texto de vocês, porque esse é um exercício que foi retirado lá do livro-texto de vocês, está na página 27 do livro-texto. Se vocês lembram das atividades anteriores do livro-texto, tem uma campanha contra a mendicância, porque tem uma reportagem que conta sobre o aluguel de crianças para mendigar. É um texto dos anos 80, se eu não me engano, uma campanha dos anos 80. Deixa eu ver se eu acho para vocês rapidinho. É um texto... É aqui, essa foto aqui. Está na página 20, a foto reportagem. Não diz, gente, de quanto que é, mas é... De um tempo atrás. Depois, na página... Na página 22, tem uma coisa para promover a cidadania, um exercício de promover a cidadania, tirando as pessoas da rua, não dando esmolas, não incentivando a esmola. É assim, essa é uma discussão muito grande. O Estado traz essa discussão para a gente. A prefeitura, a minha prefeitura de Curitiba, tem algumas questões também de assistência. Mas a questão é essa, né? São... As pessoas entram nessa discussão porque é uma discussão muito de cunho moral. Ah, não dar esmolas, aí eu não vou estar... Eu não vou estar... Infrigindo uma lei de uma religião. Isso é uma coisa muito pessoal, certo? Então, não quero entrar nesses detalhes, nesses méritos. Mas eu queria que vocês pensassem sobre essa questão da mendicância entre crianças e adolescentes. Aonde que... Que direitos essas crianças têm, né? Então, quais seriam os direitos que não seriam observados, que iria haver uma transgressão, se uma criança estivesse na mendicância, por exemplo? Nós temos... Talvez a gente possa dizer que todos eles acabariam sendo prejudicados. Mas talvez, se a gente pensasse num... Num mais direto, por exemplo, educação, a criança que está mendicando não está na escola, né? Esporte, em vez da criança que está praticando um esporte, ela estava mendigando, né? A gente não sabe se ela faz isso no horário de lazer ou não. Não podemos lembrar que se você não está estudando, você não vai se profissionalizar. Então, vocês têm direito a isso, certo? Essas questões de dignidade, quer dizer, quão digno é uma criança estar na rua mendigando, né? Então, tem todas essas questões aí que podem ser discutidas dentro desse tema, tá bom? Então, vamos ali ao outro exercício. Transcreva os verbos de ligação e os predicativos do sujeito que compõem as orações a seguir, que foram extraídas do texto criança em primeiro lugar. O adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. Então, essa, galera, é a primeira oração. A primeira coisa é descobrir o verbo, né? Porque nós já sabemos que todas essas orações têm um verbo de ligação e que todas essas orações têm predicativo do sujeito. Então, elas têm um predicado nominal, certo? Elas têm predicativo do sujeito. Aí, você tem aqui, ó, está. É o primeiro verbo aqui dessa frase, ok? Quem está? O adolescente. Então, na faixa entre 12 e 18, são, é o predicativo do sujeito, certo? É o predicativo do sujeito. Então, é adolescente na faixa de 12 e 18 anos. Você está vendo que quando a gente fala, o verbo não precisa ser dito? O adolescente na faixa de 12 e 18 anos. Então, na faixa de 12 e 18, é o predicativo do sujeito, ok? Escreveram? Então, lá, a outra oração. As crianças e os adolescentes estão sempre em primeiro lugar. O verbo estão, o verbo de ligação, está vendo? O verbo de ligação estão. Aí, temos lá, quem estão, para achar o sujeito? Quem estão? As crianças e os adolescentes. Olha que interessante. Aqui, nós temos um sujeito composto. Crianças e adolescentes são dois substantivos e os dois são núcleos do sujeito. Então, nós temos um sujeito composto, está vendo? Estão, o verbo de ligação, sempre em primeiro lugar. Predicado nominal. O predicativo do sujeito está aqui, ó. Sempre em primeiro lugar. Eu posso dizer, as crianças e os adolescentes sempre em primeiro lugar. Está vendo? Que o verbo, de novo, ele nem precisava ser dito para ser mantido o mesmo sentido da oração. Ok? Anotaram? Agora, vamos aqui, ó. A lista é grande. O verbo aqui, o verbo ser. Quem é? A lista é o sujeito. Grande é um adjetivo de lista. Então, a lista é grande. Grande é o predicativo do sujeito. Gente, está vendo? Não é, ó. Não é difícil. Na medida que a gente entende que os verbos de ligação automaticamente, é, automaticamente, trazem um predicado nominal, é só a gente encontrar quem que está ligando lá na frente, quem que é o núcleo, tá bom? A parte mais difícil vai ser essa. Agora, aqui, na frase o adolescente o adolescente está na faixa entre 12 e 18 anos. O verbo de ligação estar transmite a ideia de um estado permanente, que é definitivo, ou de um estado transitório, que só dura certo tempo do sujeito. Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. E aí Então, vejam, vamos pensar na seguinte questão aqui. Vamos pensar na seguinte questão. O adolescente, ele está nessa faixa aqui, entre 12 e 18 anos. Então, adolescente, adolescente é essa faixa aqui. É uma faixa que vai dos 12 aos 18 anos. Antes de 18 anos, ele é adolescente? Não. Depois de 18 anos, ele é adolescente? Não. Então, neste caso, o verbo estar está transmitindo para a gente um estado transitório. Transitório. Certo? Que dura um certo tempo desse sujeito. Ok? O tempo da adolescência. Certo? Então, vamos voltar aqui que eu quero que vocês me vejam de volta. muito bem. Então, gente, vamos lá. Só uma revisãozinha inteira aí. Deixa eu trocar para vocês a câmera botar aqui. só lembrando aqui. Então, o que a gente viu na nossa aula hoje? A gente lembrou o que é frase, né? Que é um conjunto linguístico com determinado valor. Ok? Então, sabemos já o que é frase. Depois, vimos o que é uma oração. Lembram? uma oração então é uma um período que tenha verbo, né? Então, a gente viu que é um período que tem que ter verbo. Na aula anterior, nós já vimos o que é verbo. Então, que o verbo ele tem essa coisa da ação do sujeito, né? É uma ação do sujeito. Só que ela não é só uma ação do sujeito. É uma coisa que pode ser é uma palavra que pode ser que se encaixa no tempo, lembra? Passado, presente e futuro. No modo indicativo ou subjuntivo. Numa pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, o verbo ele faz essas variações, ok? Então, temos que lembrar que não dá para dizer só que o verbo representa uma ação, ok? Nós vimos também, ainda na aula anterior, que nós temos lá o verbo que pode ser intransitivo. O verbo intransitivo é aquele verbo que não precisa de complemento. Quando a gente fala fulano morreu, acabou. Você fala, isso é um exemplo péssimo, eu sei, mas é que é um verbo que não precisa do complemento. sem complemento. Sem complemento. Nós vimos que tem um verbo que a gente chama de verbo transitivo. O verbo transitivo é aquele verbinho, gente, que precisa, deixa eu colocar numa outra tela, assim vocês conseguem enxergar lá. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento, ok? Então a gente busca esse complemento, tipo, comprei. Comprei o que? A gente precisa comprar alguma coisa, comprei, sei lá, arroz. Então o verbo comprar é um verbo transitivo. e nós vimos o verbo de ligação, que é o nosso verbinho michuruquinha. Lembram? É o verbo michuruquinha, é o verbo que expressa uma ideia de estado, de modo, né? De, ok? É um verbo que ele não tem uma força muito grande na oração, é um verbo que pode ser mais tranquilo. Daí a gente viu também que nós temos os tipos de predicado, nós vimos alguns tipos. O predicado verbal, o predicado verbal é aquele que o núcleo é um, que difícil, hein? Um verbo. Vimos que tem predicado nominal, cujo núcleo é um nome. Ele pode ser um substantivo ou pode ser um substantivo ou um adjunto adnominal, ok? E vimos que podemos ter um predicado verbo verbo nominal, que é a junção. que é a junção dos dois anteriores. Gente, o que eu posso dizer para vocês? Gramática da língua portuguesa não é bicho de sete cabeças que parece. Lembre-se assim, precisa ter um pouco de instinto. A língua portuguesa vai trabalhar com um pouco de instinto, ok? Não fiquem desesperados com isso, a gente vai aprendendo com o uso e a gente vai repetir. Nós ainda temos outras aulas desses conteúdos de predicado, a gente ainda vai estudar os outros tipos de predicado, mas esse predicado agora vai ficar um pouquinho aqui. Espero que para vocês tenha ficado tudo claro. Nós vamos ter depois o quiz no aplicativo para vocês fazerem, teremos algumas atividades, então aproveitem para dar uma estudadinha. E qualquer dúvida o pessoal aí vai poder ajudar vocês, tá bom? Até a próxima!